Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Oriel. Hoje eu tô com essa lâmina aqui de 3 metros por 1. E eu vou mostrar pra vocês como fazer um 45 na lâmina sinterizada. Como que faz, qual a qualidade dela e uma dica que eu vou dar também, pessoal. Hoje em dia os porcelanatos é tudo de grande formato. Tá acabando, o mercado tá agitado, ninguém quer saber mais de emenda. Então a gente tem que se modelar pra esse novo modelo, entendeu? Nós tem que tentar entrar nesse campo aí, porque assim, a mão de obra vai crescer. Porque o serviço vai crescer, a mão de obra vai crescer. Então você não pode ser pego de surpresa. Então eu vou trazer pra vocês todas as dicas, como fazer bancada, que cola usar. Vou fazendo aos poucos, porque não dá pra fazer em um vídeo só. Mas vou fazer vários vídeos. Vou passar tudo pra vocês de graça. Você sabe que aqui no meu canal vocês não pagam nada. Vocês só entram e perguntam e eu respondo. E isso vai ajudar vocês como trabalhar com a lâmina sinterizada. Então hoje é isso. Então ó, fica até o final do vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e deixa aquele like. Eu tô tirando uma faixinha de 5 centímetros aí ó. Nesse caso é de 5 por 3 metros de comprimento. Então eu tiro a primeira faixa pra depois, essa faixa eu vou colar no 45. Tchau. 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 Agora eu tô passando a serra mármore pra fazer o 45. Então assim, você não passa muito perto do esmalte. Passa alguns milímetros longe pra você não perder a peça. Então assim, ela é uma massa mais macia pra trabalhar. Eu gostei. É diferente do porcelanato. O porcelanato ele é mais rígido. A lâmina ela já é mais macia. Mas porém ela é mais forte. É outro nível assim. É muito melhor trabalhar com a lâmina pra dar acabamento do que no porcelanato. Agora eu tô passando o diamantado 220. Pra quem gosta de passar rebolo, passa rebolo 120. Eu tô passando esse diamantado 220 e não deixo encostar ali na parte do acabamento da lâmina. Porque senão depois fica complicado. Agora eu tô colocando a lixa 100. Que eu vou dar o acabamento, tirar os lascados que deu. E deixar o 45 zerado. Então é com a lixa 100. Então eu passei serra mármore. O diamantado 220. E agora a lixa 100. É isso pra fazer um 45 nessa lâmina. O marquei é o lado da Cuba. Então depois de ter tirado a parte do tampão. Eu tô fazendo um rebaixo. Então eu faço o que? Eu passo a maquita. E depois eu vou desbastando. É isso daí. Isso é pra fazer o rebaixo. Pra o serviço ficar muito bom. Agora eu tô passando um rebolo 120. É um rebolo 120. Se o rebolo ficar pulando. Você dá uma passada na maquita. Ele fica zerado de novo. Ó. Rebaixo feito. O serviço vai ficar muito bonito. Agora eu tô passando o PU40. Para poder colar a cuba. Para poder colar a cuba. Então sempre passa PU40. Para ficar o PU40 ficar bem resistente. Não esquece de compartilhar o vídeo. E deixar aquele like. E se você não é inscrito. Se inscreve no nosso canal. Eu passei as fitas aí. Pra poder colar a parte do 45. Porque eu fiz uma dobra pra baixo também. Então coloco o esquadro. Põe a fita. Para o serviço ficar. Top. Sempre coloco o esquadro. I put your favorite song on. Just to wake you up. When I dance around. I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time. Don't you know that I would. Dei uns pontos de massa plástica. E agora eu estou passando PU40 na dobra. Porque ela tem uma lã de vidro. E é lisa. Então só a massa plástica não é legal. Tem que passar PU40. Para não ter risco de delatação soltar. Entendeu? Não. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight. We could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now? Till the morning light. Before you turn away. I just want you to know that I didn't throw your stuff away Before you make up your mind that I'm nowhere to find I'm standing right here I know that I told you we're over I swore that I'm sober Just listen, I miss you And I know that I said all these things But now when you're with her I can see that Qualquer dúvida, deixa no comentário que eu vou responder Então esse que é o resultado do trabalho com muito amor e muito carinho Então você que tá começando, trabalha com muito amor e muito carinho que dá certo Não esquece de compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal Se inscrever no canal E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri